A história da música tá cheia de lendas sobre pactos com o diabo em troca do sucesso. Robert Johnson, dizem, aprendeu com o próprio diabo a tocar violão numa encruzilhada. Virou uma lenda do blues, morreu envenenado aos 27 anos. Paganini também tocava violino como ninguém. Quando perguntavam como ele conseguiu esse talento, ele respondia Fiz um pacto com o demônio. Jimmy Page era obcecado por ocultismo e os ensinamentos do mago Alessio Crowley. Dizem que isso foi a causa do sucesso de sua banda, o Led Zeppelin. Aqui no Brasil, a funkeira Anitta fez um pacto com o demônio de nove dedos pra ganhar dinheiro público. E agora que tudo deu errado, ela se arrepende. A funkeira do buraco tatuado Anusnita, digo Anitta, relembrou a pressão que sofreu em 2018 pra se posicionar nas eleições presidenciais contra o candidato Jair Bolsonaro. Em entrevista para Bianca Andrade, no quadro No Corre da Make, a artista afirmou que toda aquela situação mexeu muito com o seu psicológico. Sim, porque antes ela era muito equilibrada. Veja e sinta a dó da pobre Anitta. E isso pra você mexeu muito com o seu psicológico? É se comprometer com algo tão barulhento que é política no Brasil? Nossa, se mexeu muito com o meu psicológico na época. Não, porque as pessoas estavam fazendo uma pressão imensa em todo mundo, né? Hoje em dia eu aprendi e eu tô pronta pra lidar de uma maneira completamente diferente, sabe? Fiquei ouvindo demais os outros. Fiquei preocupada demais. A gente fica com uma sensação de que tudo a culpa é nossa, né? Porque é o que essa bolha da internet faz com a gente. Eu acho que a gente tem o poder de mudar muita coisa, mas a gente também tem que entender que a sociedade é um grupo. Todo mundo tem responsabilidade. E é isso. Hoje em dia tá mais leve pra mim. Tradução. Pelo amor de Deus, não me boicatem. Ué, a empoderada não tem opinião própria? Então a esquerda estava oprimindo uma mulher independente? Aí, quando a gente fala que existe um sistema contra a direita, estamos criando conspirações. Se pressionam a Anitta, imagina o quanto fazem com um jornalistazinho e artistazinho pequeno. Bom, eu lembro mesmo que ela não queria se posicionar. Aí descobriram que o cara com quem ela estava saindo na época era apoiador de Bolsonaro. Os rodóis da cabeça então começaram a chamar a Anitta de Bolsonaroista! E terminou com a Daniela Mercury fazendo pressão. Eu estou aqui pra convidar todas as mulheres brasileiras pra irem pra rua no dia 29 de setembro. No movimento Ele Não. Ele não porque ele é machista. Ele não porque é homofóbico. Ele não porque é racista. Ele não porque é um atraso pra nossa democracia. E eu gostaria de desafiar a minha amiga Anitta pra apoiar o movimento Ele Não. Mas aí um detalhe, né? A mortadela Mercury é completamente esquecida hoje, quando o paiinho dela está na presidência. Imagine em 2018. É engraçado imaginar que uma cantora em plena ascensão e vendendo muitos ingressos, por mais sem talento que ela fosse, iria ficar com medinho de um bando de véia na Bahia, pra quem ninguém mais liga. Anitta não precisava ficar com medinho da Daniela Mercury. E talvez nem tenha ficado. Talvez só esteja botando a culpa dela agora, que viu o que está acontecendo com os artistas que fizeram o L. Hoje em dia, está mais leve pra você, Anitta. Mas e para aqueles que você influenciou? Será que está leve? Pelos posts das esquerdistas surtando porque as comprinhas no Xing Ling estão sendo taxadas, me parece que a única coisa que ficou mais leve é o bolso delas. Engraçado. De 2018 a 2022, Anitta soltava críticas contra o governo Bolsonaro ainda mais burras do que as letras da música dela. Será que isso tudo era a pressão da Daniela Mercury ainda? Pressão duradoura, hein? Pra mim, é muita coincidência que justamente agora, quando o governo Lula derrete, que a maluca dá uma de João Sem Braço. Aliás, já faz um tempo que a funkeira está tentando desligar sua imagem da política e do Lula. Outro dia mesmo, o papel higiênico petista com letrinhas, a Folha de São Paulo, publicou matéria em que Anusnita dizia Ah, a arte de fingir demência pra não admitir que compactuou com algo errado. E ela continuou Não sou expert em política. Todo mundo sabe disso. Fiz aulas ao vivo justamente pra mostrar que não domino. Não sou expert. Engraçado, era expert em 2022. No final, ela só era expert em lei Rouanet. Aliás, essas aulas que ela mencionou são referência às lives no Instagram com a advogada petista e então apresentadora da CNN, Gabriela Prioli. Nessas aulas, a funkeira se auto-humilhava, expunha a ignorância dela e virava meme. Bons tempos. Outra pergunta técnica. Se o vereador faz as leis pro município, assim como o deputado estadual para o Estado, se eu entendi certo, por que então não seria um deputado municipal? Como assim? Claro, nada disso a impedia de se juntar ao coral dos lacradores contra o bozo. Mesmo se revelando um poço de ignorância e fazendo papel de palhaça pra qualquer pessoa que não chora se você erra o pronome, a funkeira dava pitaco sobre os índios, a Amazônia, a democracia, tudo que ela não tem coragem de fazer agora. Por que será? Cadê aquela pessoa tão preocupada com o meio ambiente que denunciava o bozo queimador da Amazônia pro Leonardo DiCaprio? Justo agora que a Amazônia está batendo recordes de queimadas, o Pantanal está sendo literalmente transformado em cinzas e as mortes dos Yanomami tiveram um aumento de 50%, você resolve ficar quietinha, Anitta? A declaração da Anitta é terrível não só pela omissão em relação ao que o Lula está aprontando. É terrível principalmente por subestimar a inteligência do brasileiro. A gente se lembra do que você fez na eleição passada, Anusnita. Nem todo mundo aqui tem o QI abaixo de 83 como seus fãs. E sim, a gente sabe que você mora em outro país, se não teria pensado 20 vezes antes de votar nessa quadrilha. O que Anusnita está fazendo é tentando dar aquela passada de pano sutil. Na hora de dizer ele não e apertar 13 com força na urna, ela não foi nada sutil. Na hora de pedir que os jovens tirassem título de eleitor e votassem no Lula, a campanha do TSE, ela também foi bem clara. Aliás, que fique de lição para você, jovem, na próxima vez que um artista te disser em quem votar. Todo artista de sucesso é tipo Anitta, largou os estudos cedo para mexer o rabo num palco, então é mais burro que você. Agora ela vê o Brasil naufragando e fica naquele silêncio ensurdecedor de toda a classe artística. Esses artistas têm vergonha do que fizeram, mas não podem admitir. Se não acaba a graninha da Ruanê e, de repente, até pode cair o avião. Sabe como é, né? Esses artistas fazem muita turnê, viajam muito e quem irrita o PT acaba sempre sofrendo acidente aéreo. Uma coincidência louca. Mas a Nusnita tem um outro medo, maior ainda do que o do PT, o da decadência da carreira e rejeição do público. Ela viu o que aconteceu com Ivete Sangalo e Ludmila, cantoras que fizeram o L e tiveram que cancelar turnês. É por isso que, embora eu esteja muito consternada, eu tomei a decisão de não realizar essa turnê, de cancelar essa turnê. Ela viu o que aconteceu com o Diogo Nojeira, outro artista petista que agora está se apresentando para as moscas. E ela não quer que isso se repita com ela. Então finge que só fez o L porque foi pressionada, tadinha. Diz que isso fez mal para o psicológico dela, tadinha. Que coincidência. Isso fez mal também para todo o país, Nusnita. Mas diferente de você, a gente está preso aqui, tendo que encarar as consequências de ser governado por uma organização criminosa. A Nita não é expert nem em música, que é a área dela. Imagina em política. Mas ela pediu, encheu o saco e agora o Lula está aí. O que ela espera com isso é que ela não seja abandonada nem boicotada pelo público que está puto da vida com ela. Pelo jeito, é tarde demais. Menos de um mês atrás, a Nita já estava dando entrevistas sobre ter que dar shows em lugares menores, fingindo que era estratégia de carreira, dar shows mais intimistas. Na minha opinião, é uma estratégia do público. A Nusnita está vendo o pessoal virar as costas para ela. Entendeu que isso está acontecendo só com artistas que fizeram o L e agora tenta recalcular a rota. Não vai rolar. Ela se associou a um sujeito líder em rejeição. É óbvio que essa rejeição vai sobrar para ela também. Anitta, a gente sabe que a opinião política de alguém que tatua o Forevis e diz que transa até com cachorro não pode ser levada em consideração. Pena que você só admitiu isso tarde demais. Anitta vendeu a alma para o demônio de nove dedos. Mas quem paga somos nós. Ela é mais uma desembarcando e ao mesmo tempo lavando as mãos. Agora que ela só consegue fazer show para poucas pessoas fora do país, resolveu dar uma de vítima. Só esqueceu que o sangue não sai fácil assim e o L marca para a vida toda. Anitta, o L que você fez é como a tatuagem no seu buraco. Nada mais apaga. Eu sou super a favor da legalização das drogas e da maconha para que as pessoas possam ter empresas legalizadas, que pagam impostos e que geram empregos. Será que o Lula apoia isso, gente? Apoia isso aí, Lula. Ou estou te dando o maior apoião. Apoia essa legalização aí para nós. Tchau. Tchau.